Tomara Tomara, boni tomara Senhor, amém, tomara Senhor, amém, tomara Senhor, amém, tomara O soma liga, amém, amém O coração do ralento Senhor, amém, tomara Senhor, amém, tomara Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém 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 Mãe, amém, amém Z kans inf schools Ogang H asking Mãe Irreogether Mariana Tumorô, onde tumorô, sonho até tumorô 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 Tumorô